Momentos tão difíceis Sem poder gritar Seu gemido inexprimível Deus Pode escutar E ali ajoelhado sem ninguém te ver Só você e Deus e mais ninguém E a sua entregação para saber O porquê de tantas provações Mas é que Deus também prova quem ama Prova eu, prova você O que Deus faz agora a gente não entende Só amanhã você vai entender O que aconteceu não foi em vão Foi experiência pra você contar Faz parte do processo que você passou Mas hoje o dia da vitória pra você chegou O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Enxugue as suas lágrimas e adore a Deus O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Pode comemorar e agradecer a Deus O dia da vitória pra você chegou E ali ajoelhado sem ninguém te ver Só você e Deus e mais ninguém E a sua entregação para saber O porquê de tantas provações Mas é que Deus também prova quem ama Prova eu, prova você O que Deus faz agora a gente não entende Só amanhã você vai entender Só amanhã você vai entender O que aconteceu não foi em vão Foi experiência pra você contar Faz parte do processo que você passou Mas hoje o dia da vitória pra você chegou O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Enxugue as suas lágrimas e adore a Deus O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou O dia da vitória chegou Pode comemorar e agradecer a Deus O dia da vitória pra você chegou O dia da vitória 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 chegou Pode comemorar e agradecer a Deus O dia da vitória pra você chegou